Vídeo de hoje nós vamos testar esse super abridor de ovo Quando eu espremer, essa rodelinha aqui vai empurrar o ovo pra frente Isso aqui vai abrir, ele vai ficar a casca e vai abrir o ovo Vamos lá? 3, 2, 1 Ah, moleque! Aí você vem a casca aqui, ó, e joga fora E ele também vem Esse aqui é pra você separar a gema da clara 3, 2, 1, fazer aqui porque se não funcionar, né? Nossa, pensa num negócio que deu errado Ah, ainda funcionou, ó lá Achei que tinha estourado a gema Testado e aprovado